Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Oh, as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem Oh, as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser se ver Não sentir paixão Ou não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelos dois Eu sei que não se ama deine vida Se demigra O que vai te amar ouver Que me voltas a receber Eu sei que não se ama Eu sei que não se ama E é que não se ama Eu sei que não se ama